O que é que C.S. Lewis, Tolkien, Lewis Carroll e Neil Gaiman têm em comum? Além de escreverem ótimos livros de fantasia, todos eles foram inspirados por George MacDonald, provavelmente o autor mais influente de fantasia de todos os tempos. Baseado nesse cara aqui, é que surgiu o gênero fantasia como nós o conhecemos hoje. Na verdade, tem até um texto, uma frase de C.S. Lewis que diz o que na realidade fantástica esse livro fez comigo foi converter, até mesmo batizar a minha imaginação. Esse livro teve um impacto gigantesco na história da literatura mundial, trazendo para nós pessoas como Tolkien, talvez Frodo nunca tivesse existido, Gandalf nunca tivesse existido, toda a Terra-média, toda a história que Tolkien nos traz dessa mitologia fantástica do Senhor dos Anéis não existisse, não fosse por fantásticos. O leão, a feiticeira e o guarda-roupa não existiriam, nenhuma das crônicas de Narnia existiriam, não fosse por fantásticos. Mas, consequentemente, todo o gênero de fantasia como nós o conhecemos hoje não existiria. Havia fantasia antes de fantásticas? Havia. De uma forma um pouco diferente, principalmente os contos arturianos, você tem ali elementos fantásticos, feiticeiras, algumas criaturas fantásticas que aparecem também, mas a forma como é colocado aqui, a forma como essa história se desenvolve, é que vai dar base, que vai servir de inspiração para todos esses grandes autores de fantasia. Jurandir, por que você está fazendo tanta propaganda desse livro? Seria porque é você, o camarada, que fez a tradução deste livro para o português? Vira a página para mostrar. Será que é por isso, Jurandir? Será que você é um interesseiro, Jurandir? Você está falando desse livro só porque você quer que as pessoas comprem esse livro? Tem outras traduções aí. Tem uma tradução também aí feita pela HarperCollins, não é só a minha. Se quiser comprar da HarperCollins, compre também, só de que a minha é bem melhor. Mas não é por isso, não é por isso. É realmente. Eu traduzi esse livro porque ele é bom. Eu não estou dizendo que ele é bom porque eu traduzi. Eu traduzi esse livro porque é bom. Me empreendi em poucos projetos de tradução literária, a maioria nos últimos dois anos, e esse foi por pura paixão. Eu comecei a ler a tradução que já tinha, e eu fui para o original dar uma olhada, e eu vi que tinha algumas nuances do original que estavam se perdendo na tradução, e eu falei, quer saber, só tem uma tradução atualmente no Brasil, demoraram tanto tempo para fazer, eu vou fazer uma outra tradução, e eu acredito que ficou boa. Mas por que é que Fantastis é tão importante? Por que é que ele é um marco tão central? A história vai falar do Anudos, que é esse camarada que recebe de herança do seu pai, toda a herança do seu pai, e daí tem em especial uma escrivaninha, que ele vai lá olhar. Quando ele abre uma gaveta, no fundo da gaveta, atrás de algumas coisas, e você vê que dentro da gaveta existe todo um universo, existe uma fada. E essa fada se revela para ele, uma mulher belíssima, ele meio que se encanta por ela, fala, olha, eu sou avó, eu sou ancestral aqui, cuidado com o que você está pensando a meu respeito, mas você vai conhecer o mundo das fadas amanhã. E no dia seguinte, ele acorda e já se vê misturando realidade e ficção na sua própria cama, onde os desenhos do tapete começam a se transformar em realidade, ele começa a ver gramas, começa a ver rios, cachoeiras, e tudo ao seu redor vai se transformando aos poucos na realidade do mundo das fadas, e ele se vê no mundo das fadas. E ele vai fazer toda essa trajetória para tentar encontrar o caminho de saída do mundo das fadas, e ao fazer isso, ele se depara com grandes perigos, com grandes paixões, com grandes emoções, ele se torna vilão, ele se torna mocinho, ele se torna mártir, ele se torna de tudo um pouco, em toda essa trajetória belíssima, até que ele consiga sair do mundo das fadas, se ele consegue ou não sair, você tem que ler, e como se for sair também, tem toda a questão do como, né? Mas é uma história belíssima, e existe um tema central nessa história, é claro que George MacDonald, ele vai trabalhar muito da mitologia da região, da Inglaterra também, aquilo que depois Tolkien vai tentar desenvolver de uma maneira muito mais profunda, através dos seus livros, a mitologia da Inglaterra, mas aqui você tem ele trabalhando com seres fantásticos, ele trabalhando principalmente com as fadas, com goblins, você tem criaturas fantásticas, você tem fadas, você tem um reino fantástico, você tem um vilão, você tem uma história que vai levá-lo a uma aventura, você tem uma missão que é dada para ele, isso daqui é basicamente, o primeiro RPG da história, é claro que, da forma como nós conhecemos o RPG, como o jogo, como você ir lá e interpretar um papel, isso vai vir muito depois, inspirado grandemente por Tolkien, mas Tolkien se inspirou aqui para colocar no papel aquelas histórias belíssimas. O tema central deste livro, para mim, se resume em uma palavra, que é a beleza. A beleza é um tema central que vai se repetir não apenas aqui, mas também nas obras de Tolkien, o elemento central nas obras de Tolkien é precisamos proteger a beleza do condado, precisamos proteger a beleza do mundo, a beleza das árvores, da natureza, os orques representam aqueles que querem alterar a natureza, destruir a natureza, enquanto que os hobbits e os demais, os elfos também querem proteger isso, querem proteger a beleza e a ordem das coisas, enquanto Sauron representa o caos, você tem ali os elfos tentando defender a ordem e tentando colocar as coisas no seu devido lugar. Então, aqui é um livro que vai falar sobre beleza. Existem muitas pessoas que têm problema com esse livro porque o estilo dele é pesado de início. Como assim é pesado? Deixa eu ler o comecinho dele para você ter uma ideia. Diz assim, Acordei certa manhã com a habitual perplexidade mental que acompanha o retorno da consciência. Aí você já, poxa, não entendi direito. Está vendo? Ele tem uma linguagem, um jeito de escrever mais complexo, mais característico de sua época, de sua era vitoriana ainda, reflexo ainda da era vitoriana. Então, tem essa forma mais rebuscada, detalhes ao extremo que ele coloca, mas é tudo muito bonito. Deitado e olhando pela janela leste do meu quarto, um leve traço cor de pêssego dividindo uma nuvem que seguia acima da baixa ondulação do horizonte anunciava a aproximação do sol. Quando meus pensamentos, que um sono profundo e aparentemente sem sonhos havia dissolvido, começaram novamente a assumir formas cristalinas, Os estranhos eventos da noite anterior se apresentaram novamente à minha consciência maravilhada. No dia anterior, tinha sido meu vigésimo aniversário. Entre outras cerimônias que me outorgaram os meus direitos legais, foram-me entregues as chaves de uma velha escrivaninha na qual meu pai guardava seus documentos particulares. Assim que fiquei sozinho, mandei acender as luzes do aposento onde estava a escrivaninha. As primeiras luzes que entraram lá em muitos anos, pois desde a morte de meu pai, o quarto permanecerá intocado. Mas, como a escuridão tivesse sido uma prisioneira por muito tempo para ser facilmente expulsa e tingido de negro as paredes às quais, como um morcego, se agarrava, essas velas mal serviam para iluminar as cortinas sombrias e pareciam lançar sombras ainda mais escuras nas cavidades da bem trabalhada cornígia. Ela tem que parar, porque é tão bonito. A forma como ele escreve é tão linda, tão poética, tão profunda, que minha vontade é continuar lendo. Essa é uma versão ilustrada, as ilustrações são em preto e branco, como no original. Então, você tem várias ilustrações. As ilustrações são de Arthur Hughes, de uma das primeiras edições desse livro. Então, são ilustrações muito bonitas que vão apresentar para a gente alguns cenários específicos onde ele vai participar. Aqui está a questão da sombra. A sombra, que é um elemento extremamente importante nessa história, inclusive, que vai ser o lado ruim dele, aquilo que existe de mal dentro do homem, que é capaz de destruir toda a beleza, obliterar tudo aquilo que existe de bom. É um livro que exige do leitor muita atenção. Mas quando você pega o jeito, você entra em flow com esse livro, você mergulha nessa realidade. A capacidade descritiva de Tolkien, ela se inspira grandemente na capacidade descritiva de George MacDonald. ele consegue descrever cada detalhe, de cada flor, de cada espécime, de cada objeto que tem em cena, que tem objetivo. Eu falei recentemente, isso foi, por exemplo, a arma de Tchekhov. Tchekhov, Anton Tchekhov, que era um dramaturgo, escritor, romancista, contista russo, ele disse que você não deve colocar coisas na sua história que você não vai usar posteriormente. E muitos, quando eu falei sobre isso, me questionaram nos grupos, falaram assim, poxa, mas eu quero fazer descrições, eu quero contar como que é o ambiente, e aí, quer dizer que eu não posso? Você pode, contanto que tem um objetivo central para a história. George MacDonald gasta muito tempo fazendo descrições, porque ele tem objetivo com as descrições. Ao ele falar de uma planta, de uma flor, e descrever tanto essa flor, é porque ele quer falar sobre a beleza que existe nessa flor. e sobre como que a manutenção da beleza é importante, sobre como beleza é um atributo real, e não é um atributo relativo, mas é um atributo, sim, absoluto, afinal, todo mundo acha flores bonitas, então existe uma característica absoluta em beleza, sim, e isso é o que ele quer trazer com esse lado do absoluto na beleza. E como que há uma coisa ruim no ser humano que tenta detorpar essa beleza. E essa coisa ruim no ser humano, ela é explorada não apenas aqui, também vai ser explorada por Tolkien, também vai ser explorada por Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas, também vai ser explorada por C.S. Lewis, e isso é que torna um livro um clássico, algo bonito, algo belo, algo que vai ser replicado, algo que vai servir de inspiração, algo que vai ficar para a posteridade. Quando ele consegue trabalhar com temas que não apenas são universais, mas são profundos. O Anudos, enquanto atravessa todo esse mundo de fantasia, todo esse mundo de fadas, ele se apaixona algumas vezes, que é uma característica também do romantismo, que ainda é expresso nesse livro. Esse livro ainda é de herança romântica, ainda não tem o peso todo do realismo, que a gente vai ter depois, mas não é aquele romantismo piegas, ou aquele romantismo superficial, que era característica do romantismo. Não, ele era um romantismo muito mais profundo, reflexivo, que tinha como um objetivo desvendar a alma humana e entender os sentimentos humanos. E cada vez que ele se apaixona, cada paixão que ele desenvolve pelas mulheres que ele encontra no caminho, é característica do deslumbramento dele diante de tamanha beleza. Ele não consegue responder a beleza de outra forma que não seja se apaixonando por ela. E ele é sempre muito respeitoso, cortês, ele herda a característica honrosa, respeitosa dos cavaleiros arturianos. Inclusive existem várias referências às lendas arturianas neste livro, e ele se sente como sendo um cavaleiro, talvez o menor dos cavaleiros arturianos. Tem uma cena logo no começo em que existe uma faia que se apaixona, eu acho que eu falei que era a faia que era a vilã, não, o fleixo que é o vilão na história, não a faia. É uma faia que se apaixona por ele, aliás, que ele também se apaixona, ele se apaixona mutualmente, só que ela está em forma humana, durante a noite ela fica em forma humana, ela o protege do fleixo, aí ele fala, que pena, não trouxe nada comigo do reino das fadas, a não ser memórias, memórias. Os grandes galhos da faia pendiam ao meu redor. Acima da minha cabeça estava seu tronco macio, com uma grande extensão de superfície curva que enxou como se fossem membros não desenvolvidos. As folhas e galhos acima continuaram o canto que me embalava até que eu adormeci, só que agora soavam como uma despedida. Fiquei sentado por muito tempo, sem vontade de ir embora, mas minha história inacabada me instigou a seguir em frente. Tive que reagir e andar. Com o sol já alto, levantei-me e estendi os braços ao redor da árvore o máximo que pude. Eu a beijei. Eu disse adeus. Um tremor balançou as folhas. Algumas das últimas gotas da chuva da noite caíram aos meus pés e, enquanto me afastava lentamente, parecia ouvir um sussurro mais uma vez as palavras. É belíssima a forma como ele consegue descrever os sentimentos, colocar emoções. Você sente realmente uma nostalgia. Ao que eu tinha quando eu lia os meus livros de infância, os livros de contos de fada de infância, ele parece trazer todos esses sentimentos de volta com um aquecimento no coração. Ele esquenta o coração da gente. É muito bonito porque o Anodos, ele começa essa história como um cara extremamente sensível, extremamente perdido, que não sabe lidar com seus sentimentos, que chora à toa, que foge, que não sabe como reagir diante de situações difíceis. E o livro mostra uma transformação muito grande até ele se transformar em um guerreiro, chegar a ser um guerreiro, que vai ter coragem de enfrentar, que vai ter coragem de lutar pelo que ele ama, proteger quem ele ama, de fazer a coisa certa, tomar a decisão certa, vencer a sua própria sombra, que é aquela característica que o torna tão cruel tantas vezes, o vencer-se a si mesmo. É tudo muito bem elaborado e desenvolvido. Cara, o final desse livro é emocionante. Essa é uma história que todo o amante de fantasia deveria ler, não deveria passar batido. Assim como é pré-requisito todo o amante de fantasia ler Tolkien, todos eles deveriam ler o livro que inspirou Tolkien. Então, fica aqui uma sugestão. Leia esse livro. Eu vou deixar o link na descrição aí para a minha tradução. Claro, se você quiser adquirir, fique à vontade. Eu recomendo bastante. Como eu disse, não é uma leitura fácil. No começo é difícil realmente você pegar o estilo, mas você já viu que aqui no meio você começa a já se acostumar e começa a ter um fluido, uma fluidez maior. É muito bonito. Você vai se encantar realmente. Espero que contribua também para o seu desenvolvimento criativo, porque se foi capaz de inspirar e mudar a perspectiva literária de Tolkien, C.S. Lewis, Lewis Carroll, Neil Gaiman e tantos outros escritores, imagino o que também pode fazer com você. Deixa o seu like. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. Dá um forte abraço e até mais. E aí Well, você vai ter. Obrigado.